DJ, DJ W, porra A pica tira de vilã Adrenalina bate o coração Desce e sobe a viela Que linda moça, que linda moça Já tô pronto pra missão Mas algo falou ao meu coração Falou ao meu coração É ela, é que nessa vida louca O coração tá brindador Atividade com os inimigos Que querem me derrubar Cuidado com o sentimento Ele pode te afogar Palavras falsas vazias Prefiro não acreditar Atividade A maldade tá no olhar Hoje eu te trago rosas E Deus vai abençoar Atividade A maldade tá no olhar Hoje eu te trago rosas E Deus vai abençoar Atividade A maldade tá no olhar Hoje eu te trago rosas E Deus vai abençoar Atividade A maldade tá no olhar Hoje eu te trago rosas E Deus vai abençoar A briga tira de vilão Adrenalina bate o coração Desce e sobe a viela Que linda moça Que linda moça Já tô pronto pra missão Mas algo falou ao meu coração Falou ao meu coração É ela É que nessa vida louca O coração tá brindador Atividade com os inimigos Que querem me derrubar Cuidado com o sentimento Ele pode te afogar Palavras falsas vazias Prefiro não acreditar Atividade Atividade A maldade tá no olhar Hoje eu te trago rosas E Deus vai abençoar Atividade A maldade tá no olhar Hoje eu te trago rosas E Deus vai abençoar Quando o PH seca Nós no YouTube Fudeu